Se está à procura de uma casa para comprar, mas não sabe até quando pode pagar, o Dr. Finanças tem um simulador que o pode ajudar. Para que o simulador lhe dê um resultado aproximado da sua realidade, precisa de responder às seguintes questões. A idade do titular de crédito mais velho, o rendimento líquido do agregado, se tem outros créditos e qual o valor dos mesmos, a finalidade do imóvel que quer comprar, a localização, o tipo de taxa de juros e o montante que tem disponível para dar de entrada. Esta ferramenta pode dar-lhe três cenários, o recomendado, o alternativo e o limite. Vamos a um exemplo? Imagine um casal de 30 e 32 anos com um rendimento líquido mensal de 2.500 euros, sem outros créditos, que pretende comprar uma habitação própria e permanente no continente, pretende uma taxa de juros variável e tem 25.000 euros para dar de entrada. O cenário recomendado para uma taxa de esforço saudável é este casal procurar casas até 178.858,82 euros. O simulador indica quanto dos capitais próprios se destina à entrada do empréstimo e aos impostos a pagar e ainda quais as condições do crédito como prazo, taxa de juros e valor da prestação. Para este exemplo, num cenário recomendado para uma casa de cerca de 178.850 euros, em números redondos, com 25.000 euros para entrada e impostos, o casal teria um crédito de habitação com um prazo de 37 anos e uma prestação de 759,21 euros, com uma taxa de juros variável com um spread de 0,8%. É possível ainda fazer a comparação entre os vários cenários e perceber, por exemplo, quando será necessário amelhar mais de capitais próprios para conseguir comprar uma casa mais cara sem comprometer a taxa de esforço. Neste exemplo, para conseguir uma casa um pouco acima dos 200.000 euros e ainda assim manter uma taxa de esforço saudável, este casal precisa de mais de cerca de 5.000 euros para dar de entrada. Se está a pensar em comprar casa, faça as contas, simule, compare cenários e veja o que pode começar a procurar. Legenda Adriana Zanotto